Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma Correção do Quis. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e o que você vai aprender nessa questão é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem raciocínio lógico para passar no concurso. Então, sem quiriquiri corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Correção do Quis, se liga, olho na tela. Correção do Quis, diagramas lógicos PM Ceará. Repete aí na sua casa, para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos, juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Somos uma família, somos todos MPP. Recadinhos de sempre, né? Vamos lá. Recadinhos de sempre. Para você, que é marinheiro de primeira viagem, né? Para você ficar por dentro de toda a nossa programação, siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro de toda a programação? Siga-nos nas nossas redes sociais. Agora, eu quero dar um recadinho para você, que vai fazer o concurso da PM Ceará. No final dessa correção, eu preciso trocar uma ideia com você. Falar do nosso curso específico da PM Ceará. É um curso que realmente vai te levar para um outro nível. Legal? Beleza? Então, vamos lá, família. Está aí. Vamos à correção. se liga. Toca aqui, ó. Vamos lá. Vamos detonar esse probleminha. Olha aí. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica, você já sabe o assunto, né? Você já sabe o assunto da questão e você já sabe também o que o problema está pedindo. Legal? Então, vamos lá. Se liga na parada. Determinado município, alguns médicos são professores. E todo professor é funcionário público. Sendo assim, é correto afirmar que... Vamos lá. Primeira coisa. De cara, eu já sei que esse probleminha é de diagramas lógicos. Como é que eu sei que o probleminha é de diagramas lógicos? Por causa das proposições categóricas, né? O todo e o algum. Então, por causa desses caras, eu já sei que o probleminha é de diagramas lógicos, tá? Por que tem esse nome, diagramas lógicos? É porque vamos representar essas proposições através de desenhos. E esses desenhos é o que nós chamamos de diagramas lógicos. Então, agora, a representação dessas proposições, dessas frases, tá? Vamos representar essas frases através dos desenhos, dos diagramas lógicos. Beleza? E através desse desenho, nós vamos poder, né? Nós vamos inferir coisas sobre o nosso argumento, sobre as nossas afirmações. Então, a partir desse desenho, eu posso chegar a uma conclusão. E essa conclusão, ela não pode ser duvidosa, tá? Ela não pode ser falsa e ela não pode ser duvidosa. Tem que ser verdadeira, tá? Eu tenho que ter certeza na hora de concluir. Legal? Então, a partir desses desenhos, eu posso inferir coisas, beleza? Só que na hora que eu inferir, essa conclusão, ela não pode ser falsa e nem duvidosa. Tem que acontecer de fato. Tem que ser verdadeiro. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. A ideia é começar sempre com a proposição categórica que tem o todo. Então, a gente vai começar com essa frase aqui, ó. Todo professor é funcionário público. Legal. Qual é a ideia do todo? A ideia do todo é uma ideia de inclusão. Ou seja, a ideia do todo dá a ideia de um conjunto dentro do outro. Ou seja, o conjunto dos professores vai ficar dentro do conjunto dos funcionários públicos, tá? A ideia é sempre essa. O primeiro dentro do segundo. O primeiro conjunto não é dos funcionários públicos. O segundo conjunto não é dos funcionários públicos. Então, a ideia é de inclusão. Então, o conjunto dos professores vai ficar dentro do conjunto dos funcionários públicos. Então, o primeiro diagrama seria esse daqui, ó. Temos aqui o conjunto dos professores e temos aqui o conjunto dos funcionários públicos. Então, está aí a representação dessa proposição. Todo professor é o que? Funcionário público. Legal. Agora, vamos lá. Próxima proposição. Alguns médicos são professores. Qual é a ideia do algum? A ideia do algum? A ideia do algum é a ideia de interseção. Então, está aqui, ó. Alguns médicos são professores. Então, vai ser mais ou menos alguma coisa assim, ó. Alguns médicos são professores. Agora sim, mediante esse desenho, eu vou analisar ali as opções. Por quê? A única opção correta será aquela verdadeira. Aquela que eu consigo garantir o resultado. Olhando ali o desenho, eu consigo garantir o resultado. Essa vai ser a opção correta, tá? Eu não posso ter uma conclusão duvidosa e nem uma conclusão falsa. A minha conclusão, a minha conclusão, ela tem que ser verdadeira. Legal? A ideia é essa. Então, vamos lá. Analisando aqui a letra A. Eu posso concluir com certeza que todo funcionário público é médico? Não. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Por exemplo. Ele é funcionário público, mas ele não é médico. Então, a letra A está fora. Ou seja, tudo é baseado no desenho. Eu vou sempre analisar dentro do desenho. Vamos lá. Letra B. É correto afirmar? Eu posso concluir isso daqui? Vamos lá. Todo médico é funcionário público? Também não. olha aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele é médico, só que ele não é funcionário público. Então, eu não posso garantir isso daqui pra você. Legal? O resultado, ele está atrelado à garantia, à certeza. Beleza? É fácil. É só você prestar atenção no desenho. O desenho, ele te dá todas as respostas. Ó. Não existe funcionário público que é médico? Pô. Não existe funcionário público que é médico? Pô. Isso daqui é falso. Por quê? Existe. Ó. Existe funcionário público que é médico? aqui, ó. Aqui ele generalizou. Ele está falando. Não existe funcionário público. Quem é médico? Olha o desenho. Existe. Né? Eu não posso garantir isso daqui pra você. Pô. Existe. Vamos lá. Letra D. Não existe médico que é funcionário público? A mesma coisa. Existe. Não posso garantir. Eu não posso generalizar pra você. Existe aqui, ó. Tá aqui, ó. Existe médico que é funcionário público. Agora, com certeza o nosso gabarito é a letra E. Ó. A letra E, ó. Existe funcionário público que não é médico? Com certeza. Existe funcionário público que não é médico? Com certeza. Aqui, ó. esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é funcionário público e não é médico. Né? Eu não posso falar pra você que todo funcionário, né? Generalizar. Ele não tá generalizando. Ele tá falando o quê? Algum funcionário público. Né? Pelo menos um funcionário público. Não é médico? Sim. Com certeza. Com certeza. Então, o nosso gabarito aqui é a letra E. E finalizamos aqui a correção do nosso quis sobre diagramas lógicos. Agora, eu quero falar com você que tá se preparando pra PM Ceará e quer, por exemplo, se aprofundar mais nesse assunto, tá? Tá aqui a oportunidade pra você sair das trevas. Se você tá com dificuldades em matemática, em raciocínio lógico, tá aí a oportunidade pra você sair das trevas. É o nosso curso específico pra PM Ceará, tá? Então, se você tem interesse de dar o próximo passo e quer estudar com a gente, quer fazer parte do grupo dos 5%, cara, entre em contato aí com o Júnior. Ele tá colocando aí o WhatsApp dele, aí no bate-papo, tá? E tá aí a oportunidade pra você estudar com a gente. A prova vinha em novembro. Então, dá tempo aí da gente aprender bastante coisa, tá? Ele tá colocando aí no chat, mas eu vou colocar aqui na telinha. 021-9702-99443. Aí você manda a mensagem pra ele, ó. Eu quero PM Ceará, tá? E esse curso, ele tá com 4 bônus. Legal? Se você quer saber mais, quer ter mais informações, entre em contato com ele. O curso tá com uma promoção bem bacana. Tudo pra você estudar com a gente. Chegou a hora. Ah, Marcão, o curso tá atualizado? Tá atualizado. Agora sim, tá de acordo com o edital, tá tudo esquematizado. Entre em contato com ele, que ele vai te falar tudo bonitinho. Tá? Agora, vamos lá. Falei do curso. Agora, eu vou te fazer um convite. Agora, eu vou te fazer um convite. Hoje, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui no nosso canal do YouTube. Aula, aula bônus 1. Tá? Aula bônus 1. O que que seria isso, Marcão? Aula bônus 1. É a aula bônus da primeira aula da Semana da Matemática. Legal? Tá rolando um evento, 100% online, 100% gratuito, que com certeza vai ser importante pra você. Participe também da Semana da Matemática, tá? O link tá aí, o Júnior vai colocar. Nós colocamos também aqui na descrição do vídeo. É totalmente online, totalmente gratuito. É só você clicar, né, fazer sua inscrição e assistir às aulas. Já temos lá pra você a aula 1, tá? A aula 1 tá liberada e hoje faremos a aula bônus 1, tá? E vai seguindo o cronograma. Assista a aulinha de hoje também às 8 horas. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço.